E aí E aí E aí E aí E aí Eu E aí E aí Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Valeu por me acordar, Ricardo. Estava tendo um pesadelo. O que está acontecendo aí? O que é que é importante? Viu que estava um assassino agora perto da escola aqui em Sarvanto Leite agora? Bom, pessoal, Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil a ter um plano diretor. Isso é muito importante, porque, oi, pode entrar? Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Pode entrar, colega. Eu vim apresentar para vocês o César, nosso aluno da escola, nosso novo aluno, que vai fazer parte da turma de vocês este ano. Tudo bom, César? Bom, seja bem-vindo, querido. Eu vou te pedir uma coisa também, sabe que tu faz uma breve apresentação para a turma? Diz, teu nome tu já disse, né, César? Mas conta a tua idade, onde tu mora, de onde é que tu veio. Conta para nós um pouquinho de ti. Meu nome é César, né? Tenho 15 anos e eu vim do interior. Eu nunca estudei em escola, apenas em casa. É isso, gente. Seja bem-vindo, César. Seja bem-vindo, César. Muito obrigada, professor. De nada. Nossa, finalmente botei para o recreio. Tá, mas e aí, o que vocês acharam do aluno novo? Hum, estranha um pouco, né? É, mas parece muito bom. Ele parece ok para mim. Ele parece legal. Não é ele lá sentado, isolado, sem fazer nada? É, acho que eu lá faço a coisa. Esse cara, eu não gostei dele. Tá muito suspeito isso para mim. É alguma coisa de errado, sei lá. Aquele sonho não... Não tá me causando uma boa impressão. Só aquele garoto tá vendo, só queria ficar em casa. Tu que é o César, né? Muita coincidência do meu amigo mostrar uma reportagem e do nada tu aparecer assim, vindo do interior. Tenho certeza que tu é o assassino. Cara, acabei de chegar na cidade. Não quero confusão. Deixa em paz. Vou provar para todo mundo que ele é o assassino. Eu tenho certeza que é ele. Vou acabar com o jogador. O aluno novo tá vindo, gente. Deixa eu acontecer. Gente, sério. Falei com o César. O moleque é um incompleto idiota. Arrogante. Nossa senhora. Ricardo, sabe aquela reportagem que tu me falou? Então, eu tenho certeza que ele é o assassino. Tô muito esforçoado. O fone que tava meio estranho. Mas ele parece legal. É, verdade. Ele parece ok pra mim. Falei com o César. Oi, turma. Oi. Tudo bem com vocês? Sim. Olha só. Eu trouxe hoje uma caixa com materiais pra vocês decorarem a escola com o tema do Halloween. Então, vocês vão vir aqui, vão escolher o que vocês acharem de bom pra vocês decorarem a parte de vocês, né? E aí vem aqui, olha a caixa, dá uma olhadinha aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, acho que vai ser válido, que não vai. E aí cada um escolhe a sua parte. Combinado? Combinado. Então tá. Meu Deus, é. Olha isso. O que é isso? Era do sonho, eu sonhei com isso. Que sofrência, cara. Tira essa máscara, cara. Olha aqui. Para com o que eu, cara, sério, isso é sério. É sério? Isso aqui é o assassino. O assassino? Nossa, eu esqueci da caveira. Deixa que eu pego lá. Já volto. Ok. Isso aqui é o... Só foi o meu pano que tava lá. Não, 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 não. E aí, mais... E aí, mais... 2 meses no Sol No Sol No Sol Temos que o Alex não está aqui E eu falei que estava na caixa Esse isso ainda está aqui E no meu nome Se ele está... Nossa! Essa porta está fechada! Como assim? Nós dois tínhamos fechado? Não, ela estava aberta. Alex? Nossa, diga, você está no escritão aqui, eu não vou enxergar nada. Alex! Se você está bem em cabeça, não é possível. Tem um porto morto aqui, cara! Não! Vamos olhar para a polícia, tem uma narcona. Por isso mesmo que o Alex está morto aqui no chão? Ah, vamos nos dois depois. Eu termino preso, você também termina preso. Um Halloween. Na festa, que estamos decorando. Ajuda aqui a esconder o corpo. Não temos outra, vamos esconder o corpo no armário, vamos fazer uma coisa. Aqui está louco. Não é o certo fazer isso. Não sei nada. Deixa, vamos esconder uma parte no armário, abaixo na mesa, não sei, alguma coisa. Porque, chamamos a polícia. Terminamos preso hoje. Pronto. Entendeu? Então, vamos guardar esse celular de aqui. E vamos... Me vai ajudar a esconder o armário, porque não tenho outro lugar aqui. Tá bom? Pega a perna. Subiu do Alex. Pega a perna. Subiu do Alex. Não sei nada. Vamos lá. Sim, vamos ver. Não sei, vamos ver. Claro. Fala. 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 Continuar. Estou desejando a lado. Fala. Fala, fala. Então, gente, continuando a nossa aula aqui, como é que a gente vai calcular esse gráfico? Usando a lei de formação. Qual que é a lei de formação? Achei ou não? Achei, bebê! Parabéns. Agora, como é que a gente aplica isso aqui no gráfico? Então é isso, gente. Na próxima aula, a gente continua, tá? Seção liberada por intervalo. Seja de quente. Tchau, bruxando. Tchau. Sem grita aí no corredor. Toró, esqueci minha lancheira. Faz isso que eu chato. Tá. Oi, senhor. Que foi? Esqueci minha lancheira. Dá pra pegar, eu vou deixar a sala aberta, tá? Vai ter que ir embora agora. 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 Vai ter que ir embora. Não! Que me atende! Socorro! Pra quem me ajuda! Não, deixa aí que eu pego fora, tá? Tchau! Rapel! Caraca! Oi! É a polícia? Não entrem na fala, tá? Mas por quê? Não entrem! É sério! Não entrem! Você falou que é melhor ficar por aqui! Não, mas é melhor ficar por aqui! O professor pediu! Por que o senhor acha que o professor não nos vai juntar? Não, eu não acredito nisso! Mais um morto! Rafael! 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 Meu Deus, eu vou ligar pro Ricardo! Ricardo! Alô, Ricardo! Então, aconteceu de novo, cara! Sim! Uma pessoa morreu! Rafael! Sim! Lembra que tu tinha me falado que eu consegui hackear as câmeras? Então, acho que vai precisar disso! Sim! 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 Tchau! Sim! Já, já! Alô, comando, a situação é séria, eu vou deixar de reforço. Capitão Nascimento, você aqui tem informação, seu cara? No momento eu não posso ter entrevista, no momento eu não posso ter entrevista. Você tem algum envolvimento com a situação? Não, não tem envolvimento nenhum, no momento eu não posso. Bom dia, no momento eu não posso ter entrevista. Bom dia, em função dos acontecimentos recentes envolvendo o assassinato de um estudante da escola Professor Sarmiento Leite, a escola teve que ser interditada pelo período de duas semanas. Após a perícia feita pelo legista, verificou que o estudante era chamado de Rafael, tinha 15 anos, e era um estudante aqui da escola Professor Sarmiento Leite. O que aconteceu na semana de aula que eu faltei? A gente teve duas semanas sem aula, porque um aluno morreu na sala. E tipo, duas semanas, né? Duas semanas, por causa que alguém morreu, né? Eu tenho certeza que eu assustino já. Quem tu acha? Sabe o César? Eu lembrei que na câmara, César e Rafael estavam juntos. Sim, eu vi eles quando eu fui para o recrere, os dois estavam juntos. Os dois estavam juntos, só sozinhos. Eu tenho certeza, certeza que foi ele. Eu já suspeitava Deus em respirar em frente dessa escola. Pode ser. Deu papinho furado no ar. Tranqueta, sem ninguém, seus filhos. Vai. Oi, gente, eu voltei do banheiro. Eu vi os monitoros falando, vocês nem sabem. Quem vocês acham que matou o Rafael? Ah, eu não sei, não vi nada no jornal. Também não. Vocês acham que foi alguém da turma? Ah, pode ser. Não sei, talvez. Gente, mas vocês acham que alguém aqui da escola matou o Rafael? Eu acho que sim. É estranho, alguém ter invadido a escola. O que que foi? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Por conta do não morrido, né? Das últimas duas semanas, infelizmente as aulas foram suspensas. E também com isso o Halloween. Mas agora, né, retornando às aulas, a diretora resolveu fazer de última hora uma festa de Halloween pra gente. Então eu acho que vocês podem pegar as coisas de vocês e ir lá pra sala de atos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL